Fazer o show, isso, show, faz o pix, isso, bora começar agora, lá e vai não, lá e raiz reba, é agora, preste atenção, pessoal já estão chegando na live, o pessoal já sabe que é o show, quando eu começo assim, o pessoal já sabe que é o show, isso, deixa eu ver, 0050, pronto, lá e raiz reba, Carlos, isso, Alberto, pronto, agora fixar, olha, o José já entrou, o José lá de Portugal, isso, nem botei para fazer os selos, olha, mas lá e raiz reba, lá e raiz reba, diga meu filho, qual bike, não, é do rapazinho lá, o que era que meu filho queria, troca ideia com ele lá, com o Chapeira, é do Chapeira, é, diga ele quem foi eu, que lá raiz reba, rapaz, está querendo roubar aqui, bora pessoal, boa noite, boa noite meu Brasil, boa noite bebê, bora começar o show, diretamente da beira-mar de Fortaleza, um show bem feliz e bem animado, bora Carlos Alberto, Pró, tamo junto, galera chegando aí, manda um alô aí, manda um oi aí, que eu dou um pix, ô meu filho, quem é, vai, Henrique Pereira, 36, 32, Henrique Pereira, meu filho, faz o pix, por isso que eu te amo, se eu te resto dois cus, dá um pra tu, macho, que eu só dei um, mas lá raiz reba, faz o pix, valeu pessoal aí, boa noite, boa noite, bora Dudu, boa noite, galera aí, bora, já tamo com 77, galera, compartilha live, compartilha essa live, vamos começar o show agora, compartilha, diretamente de Fortaleza, aqui na beira-mar, alô pra Brasília, o pessoal de Brasília, marcando presença, cuida, bora começar, bora começar, bora começar, cuida aí, cuida aí, quem puder fazer o pix, que é o, é o, é o cachê online, né, agora é online, né, eu tiro o lipo onde que tava, hein, faz o pix, faz o pix, faz o pix aí pra mim, né, eu tiro o lipo, já tem, né, bora, faz o pix aí, tá sem áudio, sério, começa aí, logo, não, mas tá com áudio, alô pessoal de Palmares, aí, eu acho que é, União dos Palmares, acho que é Alagoas, valeu galera, fica aí na live, eu só virar aqui, vou dar aqui pro meu cameraman, pra ele começar a gravar pra vocês, bora sim, bora, beleza, tem aqui, bora, como é que tá no TikTok aqui, bora ver como é que já tá no TikTok, TikTok tá pancada, deixa eu falar com o pessoal do TikTok aí, que já tá pancada, pessoal do TikTok, faz o pix aí, pra nós começar o show agora, celular, ei, celular 85, que é o DDD de Fortaleza, celular 85, 988, 988, 18, pega a caneta, 88, 18, 0050, tu já sabe, né menino, pega a caneta, caneta, pegaram a caneta, Carlos Alberto, é o marido dela, pra fazer o pix, pra nós começar o show, isso, bora, pegaram a caneta, pega a caneta, desculpa aí, Luz, ela pensava que era a bala perdida, olha, pega a caneta e o papel, então manda no WhatsApp da tua esposa, do teu namorado, do teu boy, 85, celular, 988, 18, 0050, Carlos, e aí meu filho, tá solto? E aí, cara, pegaram ele com 3 travestis no motel, e não pegaram os travestis, menino foi do cacete, quer ver? Bora começar, pessoal do TikTok, do meu Instagram, sejam todos bem-vindos aí, tá certo? Vamos começar o show dessa noite maravilhosa, esse domingo maravilhoso, abençoado por Deus. Vamos começar o show antes, que o Tio Tsunami, né? Tio Tsunami, Tio Tsunami, Tio Tsunami, Tio Tsunami, pronto. Antes que ele chegue no Ceará, que tá dizendo que vai vir pro Nordeste, aí nós estamos lascados, se esse tio, tio que ama, vir pro Nordeste, aí nós estamos lascados. Agora, o que esse boneco faz, meus irmãos? Eu tô ensaiando pra ir pro Faustão, que o Faustão de primeiro era na Globo, né? Agora é na bandeirantes. O nome do programa do Faustão, ó aí, patrão. O nome do programa do Faustão vai mudar. Agora vai ser... Deixa lá no carrinho pra mim, então. Lá, 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 lá. Ó o cachorro, ó, se estranhando, ó. Aí esse boneco, eu tô ensaiando pra ir pro Faustão. Nome do programa do Faustão. Faustão vem aí e o fumo vai entrar. Quer ver? Ó aí, senhora, a cara do seu marido, esse boneco. É brincadeira, senhora, é brincadeira. O interessante é que esse boneco, ele vai levitar, ele vai caminhar, ele vai adivinhar um homem que não gosta mais de mulher. É, ele adivinha, patrão. É melhor o senhor ir pra casa. Ó, ó, que ele adivinha as coisas. Ó, parou, não parou? Quando eu mandar ele caminhar, ele vai caminhar sozinho, quer ver? A moça disse, mas como, cearense? Ei, caminha, vai, sai daí, sai. Tá vendo aí, ó? Ele adivinha a minha voz. Agora ele vai levitar 30 centímetros do solo, aí ele vai baixar, ele vai dançar, e olha quem é que vai dançar com ele, olha, que maravilha, gente. Olha o tamanho dessa cobra. Eita, olha o tamanho da bicha. Deixa eu colocar ela aqui, não precisa ter medo, não. E meu filho, levante aí, não, ela pensa que meu filho é um caçote. Isso. Ó, a cobra agora caminha, eu boto ela agarrada no meu pescoço, e vou pular aqui por dentro, e encerro o show, e vou pra casa, quer ver? Tá sozinho? Eu deixei a minha mulher em casa, o bichinho tava sozinho, aí deixei meu vizinho olhando ela, o Carlão. Não, deixa o tamanho. Não, Vitão, não. Não, é Carlão. Isso, agora é Carlão, mudou. Olha, deixa eu soltar logo essa cobra aqui, pra você não dizer que eu tô mentindo. Vem aqui pra senhora ver, senhora, com todo respeito, o tamanho da minha cobra. Pra senhora ver como é maior do que o do marido da senhora, olha, olha a bicha, todo enrolado, olha. Vai engolir a sua cobra só? Não, não vou engolir ela, não. Olha, menino, olha o tamanho da bicha, olha o tamanho, não corra não. O menino já se assustou, vocês viram aí? Não adianta ter medo de cobra. Isso. Não, peraí, afasta aí meu filho, se ela quer me roubar, afasta assim. Isso. Ó, deixa eu soltar a cobra. Quer ver? Isso. Pronto, quer ver? Isso. Pra ver se, é, passa pra lá. Isso. Pra ver se a cobra sai sozinha. Eu sou aquele rapaz, gente, que ganhou, né, o Guinness Booking, mundial. Eu deitei numa banheira, olha a cobra mexendo, ó. Eu deitei numa banheira, eu só de sunga. Eu deitava na banheira com 500 cascavéis. Bati o recorde. Era a cobra entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Aprendei com a minha irmã, pega a cobra no meio da rua. Quer ver? Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo e na hora da minha morte. Amém. Deixa eu ver aqui um garoto. Pronto. Esse, esse, esse... Vem, vem tu, que é mais danadinho. Vem pra cá, tira a mãozinha dos quartos. Isso. Ei, desse menino pra esse menino, eu fiz a jeito, meu filho. No Brasil já tá lotado. Ei, menino, meu Deus. Parece que é meu filho. Olha, mas, mas, segura aqui. Não tem medo não. Ao contrário, como é teu nome, hein? Vinícius. Vinícius, eu tô o pau de um jeito, pai, que eu não ia assim, mano. Ei, ajeita a piroca. Isso. Aponte pra cobra, Vinícius. Não, meu filho, assim, tu mata, gente. Tu bota um remédio não, Vinícius. Vai. Tenha medo não, Vinícius. O que eu quero de você é só sua atenção, tá certo? Eu estudei durante 20 anos da minha vida. Tá certo? Olha onde foi que eu vim parar, no meio da rua. Se eu soubesse que eu tinha pegado onde, tinha vindo logo pra cá. Não tinha perdido 20 anos da minha vida. Aponte pra minha cobra, tu é de onde, tu? De Fortaleza. De Fortaleza. Tu quer que eu adivinha, hein? Fechar as pernas. Isso. Não tem a minha, tá certo? Você gosta de mágica. Eu que vou saber. Puta que pariu. Vai lá. Vai dar certo. Diga assim pra cobra sair, Vinícius, agora. Com todo respeito. Você tem quantos anos, Vinícius? 11 anos. Aponte pra cobra. Não deixa apontar pra cobra, não. Teu pai trabalha de quem, Vinícius? Traficante, né? Isso. Dá dinheiro, viu? Isso. Agora afasta assim, gente. Vocês estão muito perto da minha bolsa, viu? Vamos roubar o cão. Olha. O nosso aqui tá perigoso. Tá sem confiança. Quer ver? Olha o tamanho da cobra que eu vou soltar agora. Isso não é macumba, não. A menina tá dizendo que isso aqui é macumba. Aqui não tem nada a ver com macumba, não. Olha. Educação faz parte da nossa vida. Esse menino tem aqui que diga ele, hein? Isso. Esse menino é macumba. Se ele der um peito, pula pra frente, né, meu filho? Mostra o menino, filho. É o que eu tô falando? Presta atenção no show. Fecha, gente. Pra mim, tem a marquinha da água. Todo mundo por igual. Fecha, gente. Isso aí. Opa, cuidado com o ladrão. Ladrão tô diminuindo. Isso. Vai. Fecha, gente. É o que eu quero que os senhores é só educação. Fecha aqui. São Paulino. Vem a São Paulino. Você lembrar de Fortaleza? Isso. Quando ele lembra de Fortaleza, ele dá um beco, né? Ô, Fortaleza, cruel. E aí? Eu vou fazer melhor. Só os filhos de Deus, pra ver o show agora. Você, filho de Deus, põe os dois pés na marca da água. Filho do Satanás fica atrás. Eu quero ver agora. Filho do capeta fica atrás. A senhora tá em dúvida, é, senhora? Vem a senhora. Sai da máquina. Esse rapazinho de camiseta de arroz. Vem, meu filho. É o primeiro sintoma que o meu filho quer queimar o roçado é usar arroz. É o perigo. Fecha mais um pouquinho. Acho que não precisa chamar de um por um, não, né, gente? Nem bicho do interior. Vem a bolsa pra frente. É do interior. Fique lá atrás mesmo. Isso. Meu filho, agora meu filho fica assim, perto assim. Isso. Vai, salsichinha. Assim. Pronto, salsichinha. Pronto. Agora, agora deu certo. Garoto, falha assim as palavras mágicas pra cobra sair sozinha, sem nós precisar pegar dela. Diga assim, sairait? Sairait. Isso. Gostei. Cobraraite? Cobraraite. Bandeu bandait? Bandeu bandait. White zait de frisolofraite. White zait de frisolofraite. Fiziolefi, tô colosô. Fiziolefi, tô colosô. Fiziolefraite, entrarait, sairait, cobraraite, entrarait, buracate, buracate, sacate, seu covarde, cobraraite, nosso trocate. Aí fudeu, né? Seja perturbado. Segura aqui, irmão. Eu vou fazer isso aqui. Gostei desse rapazinho. Como é teu nome, brother? Alisson. Alisson. É de onde, Alisson? De onde? Qual a cidade? Nova Jaguaribara. Nova Jaguaribara, marcando presença aqui. Tem muito viado lá em Nova Jaguaribara? Tem, né? Mas tá diminuindo. Tão junto pra Fortaleza, né? Menino aqui parece que brota é do chão. Ô, terra bater baitura. Eu também não vou mentir pra vocês. Eu sou sincero, viu? Eu fui viado durante quatro anos. Aí Bolsonaro ganhou, eu parei. Parei que eu quero viver, nem morrer, não. E o pessoal diz, né? Não, Bolsonaro vai mandar matar os viados. Você conversa do povo. O povo fala demais. Tá aqui o estado é ao vivo até hoje. Segura esse rio aí, mano. Agora o meu fio virou uma cachorrada ali. Literalmente, né? Esse cachorro levou uma batida? Foi? Já passou a cara do cachorro. Meu filho. Meu filho. Fica ali perto do seu diajá lixão, tá certo? Isso, que agora eu vou finalizar. Isso, agora que ele vem doida mesmo. Segura o cachorro. E agora as cachorras? Segura o cachorro. Vem pra cá, já, agora. Puxa de mim. Vem pra cá, bebê. Vem, esse boneco assim, no cheiro de viado. Não sei quem é. Para mesmo de frente. Tá dizendo boneco, rapaz? É o senhor de azul, rapaz? É o senhor que roubaram o pescoço. Rapaz, Fortaleza tá perigoso. É melhor tu voltar pra Zaguaribara. Estão roubando até pescoço na mão. Puta, que pariu. Meu filho. Levante assim o jornal. Ajeita a piroca. Mas cadê a piroca, doido? Ó o pirado. Mandou tirar na Tailândia. Ele é sério. Ih, viado. Relaxa. Solte a mulher que tem dentro de você, meu amor. Ele com medo de Bolsonaro e fica calado. Isso. Irmão, teu nome é? Alisson, gostei de você. Tá sozinho? Tá acompanhado? Tem mais a família? Acompanhar aí com a facção? Tá aí a facção, essa menina? Primeiro comando, né? Das mulheres, né? Irmãozinho, dá a garrafinha pra ela. Gostei de você. Garrafa seca, mas não jogou no chão. Segura pra mim, tá bom? Irmãozinho, gostei de você. Eu quero só que você relaxe. O Alisson, ele bem a cabeça. Relaxe. Olha o outro com ciúme, viado. Isso te comporta, bicha velha. Não é do meu pai, não. Ah, é. É teu pai, não. É o outro viado do lado. Eu falando contigo, ele não fala que meu pai é viado, não. Dedurando o pai. Agora lascou-se. Ei, ei. Duas folhas de jornal, Vinícius. Vinícius, não é? Alisson. Alisson, vamos transformar em um casal de pomba. Tu tá de férias ou já mora em Fortaleza? Mora aqui. Trabalha de quê? Enfermeiro. Ah, é. E faltou tomar a segunda dose. Ai, adoro, vai tomar. Segura. É enfermeiro, graças a Deus. Trabalha na saúde, né? Olha como é que eu faço. Tu acha que vai ter a terceira onda da pandemia? Tu como enfermeiro? Não vai não, né? Carreiro. A outra jogando praga? Vai sim. Lá na tua casa, infeliz, que vai ter a terceira onda. Vai sim, tem que ter. O senhor não faz isso, não, pela morte de Deus. Ela é Bolsonaro. Como é que é, padrão? Ela é Bolsonaro. Ela não é Bolsonaro, não. Tudo bem com o senhor? O senhor é Lula, não é só pela cara? Eu sou Lula. Só pela cara. Mostra aqui o gesto que eu fiz, meu filho. Só pela cara dele, não é Lula, né? Não vou perder seguidor, não, hein, gente. Pelo amor de Deus, não deixa de me seguir, não. Eu nem sou Lula, eu nem sou Bolsonaro. Eu fico no meio pra lhe arra a chumbo. Então, se você disser nas suas redes sociais que você é Bolsonaro ou é Lula, pronto, tá feita a confusão. Perde a metade do seguidor, o pessoal ainda descolamba a gente. Não pode dizer mais, não. Segura assim, bebê. Aí já sai. Na enfermeira, acostumado com injeção, né? Apecando. Isso. Faz assim. Aí, isso. Hã? A sal? Fala um negócio muito perigoso. Tudo bem? Mas é magro. Isso aqui, se for aplicar a injeção nele, tem que aplicar na Havaiana, né? É o canto mais macio. Parece o que é aqui? Um pé de maconha, né, parece? É brincar. Tudo bem? Saiu do presídio faz tempo? Cadê a tornozola eletrônica? Aí usa na cintura, porque não faz nada certo. Bicho, é pago. Aí não, gente, é trabalhador. Ele aponta a mão. Ei, cara, tem que ser uma câmera legal. Mas pegar um negócio lá em cima, velho. É, meu filho, você via a câmera e volta pro pessoal acompanhar. Né? Você joga esse bichinho pra cima, é? Aí você tá trabalhando, né? Enquanto você joga, aí o turista fica olhando, é meu filho. Carteira, celular. Não, eu tô tudo roubando. É, patrão? Não, eu tô. Tem isso em roubar. Pra lá, vai todo mundo. Não, eu te lasco, pra lá. Isso. Aí é um perigo. Imagine você se encontrar com esse caba meia noite, numa rua escura e esquisita. Uma rua sem saída, você vai e ele vem. Menino quer que o caba arrependa. Ô, senhor, eu perdi meu celular, minha carteira e meu relógio. Será que até a minha vida ele vai levar pra... É muito perigoso. Irmão, tamo encerrando agora com você. Gostei de você. Tem namorada? Gosta de mulher ou de homem? Gosta de mãe? De quê? Mulher. De mulher? Desse jeitinho, menino. Eu ia falando pra vocês que eu fui viado durante quase um ano. Não tenho vergonha de assumir isso no meio da rua. Mas eu deixei. Porque é uma vida sofrida, é uma vida dolorida, é vida de viado. É ou não é, patrão? Vamos aplaudir o cidadão, rapaz. Vamos aplaudir. Aqui sim. Não tem graça, né, meu irmão? Não tem que ter a paz, paz. Tira a mão da piroca, relaxa. É que ele coloca a mão no bolso e fica só no coroí. É bom demais, né, Alisson? Outra vez chegou o rapaz aqui, aí tava se coçando o rapaz. Botou a mãozinha assim no bolso, né? Aí ficou se coçando, com a mãozinha no bolso, coçando, coçando. Quando ele cansou, tão viciado que ele era. Quando ele cansou, ele foi tão viciado. Aí ficou coçando, coçando. Aí, senhor. Alisson, fale assim, bebê. Bem alto e bem grosso, tá certo? Vamos representar Jaguaibara, né? Fale assim, ó. Jornal. Fale grosso que nem homem. Presta atenção. Representando a sua cidade. E enche o pulmão pra falar grosso. Aí solta pelo pilão. A cadeira não. Se exame não, vou arrumar um viado pra você hoje. Você tem um viado, ele quer a existência. Fale assim, ó. Vornalzite. Vornalzite. Transformarite. Transformarite. Essas duas folhaite. Essas duas folhaite. Em um casal. Em um casal. De pombarite. Pombarite. Diga, sai, pombinha. Sai, pombinha. E entra, pombão. E entra, pombão. Ele não é besta não, viu? Ele já entra no cão, né? Ele tá vendo. Rapaz, eu só um pouquinho assim, gente. Por gentileza, educação. Levanta, 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 levanta. Levanta. Abre aqui também. A senhora. Ei. Não parece aquela mulher da... É do... Que só vem brincando com o Silmadruga? A bruxa do 71. Não é? Isso. A paladar. A pasta aqui também. A senhora também. Tá quase morta. A farsa, senhora. Isso. O senhor, eu boto a barriga pra dentro. Não faço um alipo. Isso. Não dou uma piroca pro senhor ser animado. Adorei. Alisson, encerrando com você, viu, bebê? Põe o pezinho direito em cima. Isso. Mãozinha direita pra frente aberta. Pronto. Agora vamos... Vamos tacar fogo no jornal. Daí cinza. Vai sair o casal de pombo. Aí nós finaliza, tá certo? Tamo aqui ao vivo. Fale alto. Viu, Alisson? Aham. Tamo aqui ao vivo. No meu Instagram e no TikTok. No seu TikTok, quantas mil pessoas aí? Ao vivo? Dez mil pessoas. Dez mil pessoas. Deus é maravilhoso. Ao vivo? Presentes. Presentes, né? O que é presentes? Ao vivo. Ao vivo. Tudo indo ouvindo o show. Vendo, velho. É uma prática. Vai, vai, ó. Ô, meu Deus do céu. Deixa eu só esquentar a porquinha. Olha o outro, hein. Manda. Não queira o que é meu, não. Tá virando um zoológico, Fortaleza. Oi. É não, meu filho. É teu pai, não. Fala assim, vai. Jornal. Não tira. Gostei de você. Agora você já tá soltando. Já tá mais animado. Outro preocupado com o seu negócio aí. Fala assim. Fogo. Fogo. Fogo que queima. Diga queima. Queima. Que eu também queimo. Não queima, não. Calma, patrão. Aí acerta agora. Alisson. Não tira o pé por nada. Esse fogo, ele é mágico. Quando nós mandamos apagar, ele apaga. Fala agora assim. Fogo que queima. Fogo que queima. Apaga-te. Apaga-te. Parece que não tá dando certo, não. Viu, Alisson? Não, se marra e dá certo. Fala, apaga. Apaga. Eita, caralho, tá dando certo, não. É melhor... Tira o pé, viado. Fogo de raça e viu fogo atender a voz da gente, mancha. Quando ele não quiser apagar, é só atacar. Agora eu vou esconder o segredo pra mim pular. A senhora não caga aí, não, pelo amor de Deus. Ô, senhor. Esse é na favela da praia. Vai deixar o cara aí, o senhor vai cagar aí mesmo. Ai, caralho. Coloquei aqui. Tá certo? Pega o pessoal pra mim seguir. Vai falando com o pessoal aí, cara. Dá aquela focinha que eu te falei. Certo. Segura aí, bebê. Bora, gente. Bora, segue aí. Segue aí com o Roberto Iso Oficial. Roberto Iso Oficial. Segue aí ele. Pera aí, pera aí, pera aí. Exclusividade, como é que é? Um abraço pra Belém do Pará. Olha aí, gente, ó. Ele quer mandar um abraço pra Belém do Pará. Qual o cemitério que o senhor é lá? Meu Deus, você vai aceitar a porra. Alisson, encerrando com você. Tá certo? Bora, negar. Bora, segue aí. Roberto Iso Oficial. Roberto Iso Oficial. Segue também lá, se vê o youtuber também. Viu? Fecha as pernas. Segue lá no YouTube. Deu dois batalhinhas simpaticas. Roberto Iso Oficial. Macho do trem morto novo desse jeito. Poxa pra ele aí, papai. Eu quero que eu vou acender. Lá, eu. Basta, meu Deus. Não se me engane, rapaz. Vai, pá. Ei, mais um. Ele chega e tocava na boca. Fala, meu Deus. Não se me engane, não se me engane, não. Não se me engane, não. Não se me engane. Não se me engane. Não se me engane. Não se me engane. É mesmo queima. Ai, mano. Olha a putareta. O pessoal gosta da putareta. É o mau vivo no meu TikTok. No TikTok do Alisson. E no meu Instagram. Abração pra todos do Instagram. Ai, mano. Gente. Pra ver os pombos voando. E nós encerrando agora. Põe o pé na marca da água. Todo mundo por igual. Pra ver os pombinhos agora. O show não é pra mim não. É pra vocês mesmo. Vem, gente. Todo mundo por igual. Vai trazer o cachorro. A loura, se estiver entendendo. Pronto. Pronto. Vai tomar. O pessoal lá atrás. Pode trazer as crianças. Vem, patrão. Pronto. Segura o cachorro. Vê o cachorro. Pronto. Encerrando. Alisson. Escolha a cor da pombinha. Que vai sair daí de dentro. Em voz alta. A pombinha na paz. Correta. Branca. Agora escolha outra cor da pomba na macho. Azul. Uma pomba azul. Macho vai sair aqui. É dois, branco. Eu nunca vi uma pomba azul. Minha irmã que conhece todo tipo de pomba. Eu nunca vi uma pomba azul. Eu já sei qual a pomba que você quer. A pomba do avatar, né? Então, naquele é um dadinho. Pronto. E dois passinhos pra frente. Dois passinhos. Uma. Mais um passinho pequeno. Alisson, agora. Encerrando com você. Gente, além de eu fazer esse show no meio da rua. Eu sou humorista, comediante. Faço vídeos pra internet. Tá certo? Valeu, obrigado. Segue, segue, segue. Segue, segue. Tic toque, eu faço desde 2016. Então, faz o seguinte. Me segue lá no Instagram. Dá aquela força lá, ó. Como é o nome do Instagram, Roberto? Roberto Rizzo com dois Is. Roberto Rizzo com dois Is. Mas por que Roberto Rizzo com dois Is? Porque Rizzo é italiano. Aí a minha família todinha é descendente. Que cearense essa porra. Segue lá, galera. Roberto Rizzo com dois Is. E o pessoal do Tic Toque, ó. Segue lá. Dessa força. É o mesmo do canal no YouTube, tá bom? Tá. Me segue lá pra me bater lá os 100 mil seguidores. Tá bem pertinho, gente. Eu batei os 100 mil seguidores. Volta só 99 mil. Mais perto do que longe. Batou, segurou. Isso. Olha pra frente, Alisson. Vai sair a pombinha, vai entrar o pombão. Ai, Alisson. Ai, patrô. Ai, o pombão tá chegando, Alisson. E ele tá aí, bem concentrado, esperando. Ah, comeu o cão, né, Alisson? Vem pra esse lado de cá. Vem, enfermeiro. Fica assim, nessa posição. Ele é enfermeiro. Pensa. Olha, eu tô lá, tô no meio. Aqui, bebê, ó. Pronto, assim, de frente pra lá. Pronto. Gente, desculpa, demora. Esse é o Alisson, enfermeiro. Aqui em Fortaleza mesmo, é doutor? Pronto. A sua amiga aqui também é doutora? Também é médica? Pronto. A senhora especialidade da senhora aqui? Infectologista. Então, fica à vontade. Olha o que é que tá infectando aí. Do lado dela, Ana Maria Braga. Corredor, né? Dá uma esponhinha pra comer tudo que faz, né? Mosteira, patrônica. É o filho da senhora? A senhora não vem ainda? A tem 22? Então, vou comer. Ih. Vai, que cola. Ei, lá e vai eu. É brincadeira que eu sou casado, graças. Adeu muito bem casado. Tá aqui meu marido, né, amor? Aí ele tá grávida do nosso primeiro menino. Olha o tamanho do burro, pichão. Isso. Vai, vai, dois. Gente, obrigado a todos pela presença e educação dos senhores. Tá certo? Segue lá no Instagram, Roberto Riso com dois cincisos. Isso aí, galera. Roberto Riso oficial. Esse é o meu trabalho. E o youtuber Roberto Riso oficial. Mas infelizmente, eu não tenho um patrocínio pra estar aqui no meio da rua. Meu patrocínio, primeiro que é Deus, segundo os senhores e a senhora que para o meu redor. E daqui, eu vou na sua consciência. Quando eu falar em dinheiro, pelo amor de Deus, não corra, miséria. Ei, não vai embora não. Cinquenta centavos, um real, dois reais, até mesmo cinco reais. Um amigo não tem, não cruza o braço, não vira as costas, não seja covarde. Hoje você cruza o braço e vira as costas pra mim, amanhã uma pessoa pode fazer o mesmo. Depois de quase cinco meses sem fazer show, a gente tá voltando, graças a Deus. Tá certo? Ainda mais agora numa pandemia, depois dessa pandemia, a gente tem que voltar a sorrir e a ficar feliz, tá bom? E eu tenho certeza que um show desse merece. Se não tem, fica à vontade. A moça disse, eu queria tanto incentivar o trabalho dele, aí eu esqueci, sabe o quê? A bolsa. Trouxe só o celular. Não tem problema, tecnologia avançada. Mais um Pix. Celular, pessoal da internet também. Celular, pega o papel gente, caneta ligeira, pessoal da internet. Celular, 85988180050. 88180050, né? 988180050. O nome é Carlos Alberto, é o nome do meu marido. Tá, vou dar só uma volta. Vamos valorizar a arte e a cultura. Eu tenho certeza que esse show merece 50 centavos, não importa o valor. Importa que você tá valorizando o meu trabalho e importa que eu fiz você sorrir. E quando a pessoa não sorrir num dia, é um dia perigo, tá bom? Vou dar só uma volta só. Vou passar, você vai bater os aplausos, você pode acompanhar pra valorizar. E até pra bater palco, hoje tá assim. Olha aí, 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 olha aí. Ô meu Deus, vamos pegar mais, vamos pegar mais, ó. Eu queria ter um bem menino desse. Obrigada, moça. A senhora pode dar conta, você tá durinho. Olha aqui as coisas melhorando. Aqui brincadeira, aqui de capicote. É brincadeira, é só um usuário mesmo. Isso. Ai, muito obrigado. Ó, vou passando por aqui, ó, a cara do pessoal de trecho. É meu irmão, dois real pra seis pessoas. Porra, miserável. A senhora escapou da segunda onda da Covid, da terceira, só não escapou. Nem eu tô falando praga, não, é terceiro ano mesmo. Porra, miserável. Brincadeira, senhora. A senhora tem idade de ser minha mãe. Graças a Deus. Beleza. Beleza. Aí fazer o pix, sei lá, no bolso. O pix só olhando, né? O senhor faz... Mora aqui, senhor. Deixa aqui que eu faço, que eu boto assim. Tá ali, ó. 85DDD, sei lá. 988180050. O pessoal do meu Instagram, se puder fazer o pix pra valorizar o trabalho, a gente agradece. E o pessoal do TikTok, tá certo? Você do TikTok, ele vai já já dizer o pix que é celular, tá certo? Aí vai pegar a caneta e o papel, ajuda. Vai. Vai, vai. Cadê esse canal do seu pai do pix? Deixa eu só botar o valor, patrão. Galera, anote aí, anote aí, anote o pix aí da galera aí, ó. Anote aí. 085-988-180050. É o pix dele, viu? Vai dar Carlos Alberto. Colabore aí, negado também. Viu? Eu agradeço. Esse homem da miserável, se fosse pra comprar roupa, não tava empolhido não, né? Solta uma mulher dessa no shopping, logo pro roupa. Ai, quero roupa, eu quero roupa. E o marido, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Ai, a roupa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu quero passar fome lá em casa. Meu Deus, fique rico, acho que é tão absurdo. Ó, o filho de papo. Um chão. Tem bem 20 anos, eles quinteam os dois. E agora, pra saber quem é, né? Confunde as cabeças. Cadê a piroca? E aí vai. E a cara do Mc Donald's, né, senhora? Que venha a batatinha. Ih, o xisto. Nós come, nós come e caga. E caga. A fala da mãe. O barulho, se não tem alguma coisa pra dar. Que isso é radeu, né, amor? Eita. E aí, aqui o caminho aqui, obrigado. A moça vai dar. Vai ser feio. A médica que ganhou muito na pandemia. Não perdeu um paciente. Um dinheiro. Mas liso morreu mais de cem. Vai fazer um pix. Olhando pra mim. Vou fazer um pix. Olha o pix. E como é que tu vai fazer? É um celular. Tá filmando mais. Ah, tá filmando. O médico é mentiro. Pessoal, olha. Esse cachorro aqui é um perigo. Eu não gosto nem de passar perto dele. Esse cachorro, gente, do Tik Tok, do meu Instagram. Matou um pitbull em São Paulo. É, o pitbull foi comer ele e morreu engasgado. Perigoso. A senhora tá aqui toda de branco. Ainda tá com a roupa dando novo, velho. Marinda, namorado. Marinda, piroquinha dura. E a braga. Oh, meu Deus. Essa criança aqui não nasce. Isso aqui não é outra coisa, não. É uma árvore de cemitério. Tá fazendo sombra pro morto aqui embaixo. Cadê? Tem nada, velho. Tem a falecida mesmo. Tem, ó. Negada, quem quiser fazer o pix aí é 85-988-18-0050. É celular, viu? Pronto. Obrigado a todos aí. O dinheiro que eu ganhei vai dar pra morrer de fome o mês todo. Mas eu trabalho assim no meio da rua, né? Nem porque eu preciso, não. Porque tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui é meu. É, e você deu aqui? Foi Deus que me deu. Mas eu vou pedir a Deus pra abençoar quem incentivou o meu trabalho. Uma amiga aqui que incentivou com 20 reais, que Deus abençoe e dê 100 anos de vida. Quem me deu 10 reais, que Deus abençoe e dê 50 anos de vida. Quem me deu... Se medo não, se medo não. Quem me deu... Quem me deu 2 reais, que Deus abençoe e dê 20 anos de vida. O senhor deu quanto? 1 real. Mostra mais. Puta que pariu. Ele deu 1 real, que Deus abençoe e dê 10 anos de vida. O senhor era pra ter morrido há 10 anos atrás. Tá? Quem deu 50 centavos, que Deus abençoe e dê 5 meses de vida. Quem deu 10 centavos, que Deus abençoe e dê 1 dia de vida. E quem não deu nada, senhor, fala até de esboela no chão, quem não me deu nada. Que não passe de hoje, senhor. Olha, praga de artista, pega, viu? Quem não der loja, é melhor fazer o pixel aí, qualquer coisa. Deixar o celular, carteira, o relógio. Viu? A senhora não me deu nada, né, senhor? Não tem melhor a bola doa, né? Não quer viver, não quer morrer. Isso, afasta aí, levanta aí, bora. Levanta, vamos lá, bora. Levanta aí também, levanta também. Bota aí, bota aí, skate aqui. Segura o cachorro, patrão, segura o cachorro. Isso. Cachorro desse, é caro, né, patrão? Aí o senhor, a patroa aí gosta mais do cachorro do que do senhor. Olha, o cachorro é bonito, o dono é feio. O cachorro desse, ele sai caro demais. E, lá vai eu, pra baixar da égua, e pra égua que deu baixa. Olha aqui a apresentação que eu vou fazer pra vocês, pra finalizar agora o trabalho. Que eu tô feliz e animado hoje, nessa noite maravilhosa, nesse finalzinho de noite, ó. Peguei duas folhas de jornal, isso aqui não é macumba, não. Mas eu tô finalizando agora, ó. Olha só como é que eu faço aqui, quer ver? Pronto, essa moça segura aqui pra mim, com todo respeito. Esse rapazinho também, com todo respeito. Isso, eu gostei, foi dele. Esse rapazinho, como é seu nome? Filho, prazer, pai. O pai pode comer o filho. Que pena que não pode, né, filho? Me ajuda aqui, filhinho. Conta aqui, por gentileza. Filho, tu é de onde? De Fortaleza, representando a nossa classe. Gostou do filho? Isso, o amigo pede com o meu filho. Filhinho, segura. Não mexe. Abra o jornal. Tu tá acompanhando com alguém, filho, tá? Tá me dando uma mochila pra não dar errado? Tá certo? O que é que tem aqui preservativo? Tidoura, secador. Tudo. É cabeleireiro? Não. Trabalha de quê? Não, trabalha com o que? Trabalha com o quê? Barney. Barney. Cê vai se vendo, né? Quem quer ir comer? Tá engraçado, né? Filho. Segura, filho. Abra a folha de jornal. É barman. Aonde é? Você trabalha. No coco. Ah, no coco. Pampum. Ah, outro nível, né? Lá você não vê um pobre. Quando você vê um pobre, é que ele vendeu a casa pra ir lá comer alguma coisa. Abra a folha de jornal. Bora, filho. Abra o jornal. Abra o jornal. Abra o jornal. Tem negócio aqui, tem negócio aqui. Abra o jornal. Tem que ser elegido. Tem que ser elegido. Que negócio de parra vem aqui? Abra o jornal. Eu sou bem. 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 O jornal da frente. Isso. Relaxa, viu? Olha o que é bem. Ai, filho. O seu pai vai entrar na cidade. Segura na puta do jornal. Filho, casado, solteiro, solteirésimo. Já decidiu o que é que o meu filho quer da vida, né? Há muitos anos. E o Alisson gostou desse rapazinho? Vira aqui a câmera. Você gostou daquele Alisson, rapazinho? Sim. Cara, tem puta que pariu. Parece que chupou limão a noite todinha. Porra certinho. Filho de tristão. Relaxa. Eu não disse que ia roubar um negocinho pro meu filho. Eu prometo. Aí, ó. Barman. É de se vir em casa. Abra o jornal. Barman. Tem um nome. Filho, né? Filho é um apelido. O que é? É nome mesmo. Carlos Filho, alguma coisa desse tipo, né? Pronto. Tem algum apelido de guerra? Não. Hayana Hayofark. Filho, mas segura. Filho, não mexe. Fica tranquilo, filho. Ah, primeiro. Canta aí com a entrega. Não sei se cura lá pra mim. Primeiro eu gosto de fazer. Primeiro com a moça. Depois eu vou com a rapaz. Vai lá, madinha. Dá só a olhada pra alírio. Vai lá, maconheira. Vai aí. Primeiro deixa eu fazer com ela, filho. Vai lá. Porque com a moça eu vou mais direto pra ser mais. Bota o jornal. 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 Vai lá, maconheira. Isso, relaxa. Bixa o braço. Bota o braço. Isso, vai amarelo. Isso, não mexe. Segura na bunda de cima. Tá peidando, mulher? Tá que pariu. A bicha peida. E é ponte. Eita, a marinha tá se peidando. Isso. Bixa o jornal. Casada, solteira. Solteira. Você gostou do Alisson? Hã? Tu tava onde? Tô dizendo que essa beija é maconheira. Vai, moça. Estica o braço pra frente. Cortei o menor. Joga, segura a parte maior. Errei. Joga-se o dedo menor. Segura o dedo maior. E se bater na tua mão, grita, porque dói pra caramba a chicotada. Outra vez que eu errei na mão da moça, ela tá aqui no JF, no hospital, até hoje. Pegou 58 pontos por fora e 355 por dentro. A gente chega lá pra falar com ela, ela faz só assim. Hã? Hã? Segura. Primeiro pedaço, moça. Você não mexe o braço, caralho. Fica parada, sua baitola. Segura. Ela tá achando que é brincadeira, mano. Hã? Ela tá achando que é brincadeira. O senhor, o cemitério, fecha 8 horas, viu? O show aqui é pós-vindo, né? Pra quem já morreu, não, viu? É brincadeira. Eu respeito muito quem já morreu, viu, patrão? Segura mais firme, moção, no jornal. Mais firme. Isso. Baixa o braço. Pra mim, deixa o braço. Mais um pouquinho. Isso. Cortei o menor. Não mexe. Ó, já cortei o menor. Já foi. Batei você, não. Segura. Segura o jornal. Segura. Vem pra cá, sua baitola. Você não sabe quem sou eu. Sou irmão do DJ, hein? Não é isso, mulher, não. Vai, mulher. Segura. Vira o jornal ao contrário. Vai. Isso. Mais outro pedaço. Isso. Segura o maior. Tá vendo? É ligeiro. Isso. Bora, mas é a boa, caralho. É, menina, sua baitola. Gente, fazer com a mulher é legal. Uma coisa que fazer é com o macho. Merece esse aplauso. O teatro é você. Macho nem tanto. Não é com a outra. Você vai nem o que dizer nessa cidade. Segura. 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 Não mexe. Pode ir, filho. Deixa o braço pra frente, filho. Não mexe. Meu filho começou assim com quantos anos, assim, na cidade. Mostra o meu gesto, filho de uma égua. Vai pular, não? Hã? Vai pular, não? Como é? O cemitério é pra lá, né? Aqui não, viu? E ele é bem novinho, né? Tá nascendo um dente agora. Deu um sorrisinho, sorrisinho, sorrisinho cagadinho. Olha o sorrisinho. Quando Deus te desejou, a caneta escorregou. Meu filho, vai lá pra perto da sua amiga, lá já já o lixão. Deixa aí comigo. Irmão, não mexe. Quem me arruma um cigarro? Vai cortar na boca dele com um chicote. Pra ver a desgraça de pé, de pé. Olha, vai ver a desgraça de pé que tá morrendo ali. Não, é o que você disse? Coronavírus. Ele só olha o coronavírus. Não pega pelo buraco da orelha. Pega por outro buraco. Isso aqui não fica toda sanhata, menina. Não, 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 mora. Não, menina. Ai, filho. Filho. Não mexe, que eu não erro, tá bom? Deixa bem o braço pra frente. Qual a tua idade, brother? Vinte e três anos. Ano que vem fecha vinte e quatro. Já sumiu. Já sumiu, né? Lógico. Olha, dia sete de setembro, tu tava onde? Eu não saí nem de casa. Trabalhando. Trabalhando. Eu não saí nem de casa. Que disse que Bolsonaro ia matar o ziado. Ele tava na rua na manifestação. Eu vou confiar. O senhor também ficou em casa, não foi? Ficou em casa. Pesão gosta da putaria. Pessoal, me segue no Instagram. TikTok é Roberto. TikTok é Roberto. Riso com dois zes. Roberto. Riso com dois zes no canal no YouTube e no TikTok. Primeiro pedaço. Irmão, deixa eu ver um braço pra frente. Isso, garoto. Filho. Isso. Joga o menor, filho. Vai. Joga o menor. Tô esperando, filho. Tô esperando, filho. Tô esperando. Isso. Joga o menor, filho. Joga o menor. Joga o maior, viado. Pega o calmochão. Dá atenção, mas segura. Tenha fé, filho. E aí, filho. E aí, filho. E aí, vai. Segura. Segura o maior, filhinho. Isso. Não mexe. Segura o maior. E aí, filho. Isso. Segura o maior. E aí, tá, filho. Segura. Deixa eu dificultar aqui a situação com a atemição agora. Olha o pessoal aqui, ó. Eu duvido que ele vai fazer isso. Me sentir ruim pra mim matar o outro. Filho. Decora junto pra caralho. É coisa de homem, né? Filhinho, relaxe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na hora da tua morte. Amém. Vai com Deus, bebê. Filho, não mexe. Estou finalizando. Ei, segue lá no Instagram, Roberto. Riso com dois E pra vocês verem os vídeos que estão viralizando. Só um silênciozinho aqui, por favor, por gentileza. Isso. Pronto, vamos lá pra pracinha do shopping? Isso. Gente, antes de eu matar o rapaz, um amigo do Bolsonaro, votou no Bolsonaro ou é Lula? Não gosta do Bolsonaro, não? Então é nojo, né? Daquele homem. Aquele homem vai mandar matar vocês. É, como é que é? Nosso presidente tem que gostar, né? Isso. Quando ele mandar ele matar, ele vai gostar de mata a bicha. É brincadeira. Brincadeira quando eu sou Lula e nem sou Bolsonaro. Eu fico no meio pra levar a taca. Isso. Não mexe, jovem. Gente, antes de eu matar o rapaz pra nós finalizar e encerrar, eu ganhei pedindo vinte e oito reais. Se é pouco, se é muito, eu fico agradecido. Vou fazer o seguinte. Vou fazer um apelo a sete amigos com a nota de dois reais. Só pra interar um cachê. Aí eu mato o garoto e encerro. Será que eu consigo essas sete pessoas? Eu tenho fé em Deus. Ei, senhora, ei, senhora, já vai, senhora, ei, senhora. Olha o espaço. Deu a meia-volta. Olha, olha só. Não corra não, a senhora é feia, hein? A senhora correndo incentiva os outros a correr também. Não vamos dar mal exemplo nesse país, não. Tá certo? Fecha nele, nesse rapazinho. Mostra ele. Mostra pro pessoal. Pro Brasil conhecer o filho que a gente come. Aí, aí, filho, é o nome desse. Gente, são sete pessoas que tem que matar o rapaz. Qual a primeira pessoa que choca? Doi, eu só. Pronto. Graças a Deus. Conta agora só seis. Olha, não nem precisava. Filho, mas as coisas melhoram. Tá vendo? Não precisa roubar. Filha da senhora, então, com o meu palhaço. Tá ligado? Olha aí, também maquinho, né? Que ele tá fazendo? Fazendo o que? O Cooper. O Cooper tá com o cupo perfeito, né? A barriguinha que tá mais... Tá comendo as bundas. Tá comendo o quê? Comendo as bundas. Sabe daí que vai comer as botas dela. Se o curdinho desse em cima de você, você não mexe nem com os olhos, viu, meu filho? Tá demais. Pronto, aqui o torcedor do Fortaleza tá feliz da vida. É leão, meu irmão. Eita, senhora, velho. É brincadeira que a Loura tá filmando. Ela não sabe nem o que é isso aqui. Pensa que é um protesto. É de política. Olha, estamos completando. Nada do que só... Olha, as vezes aí é... Alguém mais? Alguém mais? Estou ficando é tonto, estando rodando. Fala com o pessoal do... Isso, tá? Pega o caneto na mão. Vai, Anderson. Gente, quem quiser... Compartilha. Quem quiser... E aí, o Pix... O Pix é... 0... 085... Tá solteiro, né? 988... 18... 0, 0, 50. Certo? Carlos Alberto. Ele olhou e disse... O teu é nojo. Ele olhou... Não, nozinho. Ai... Que nojo, né, mulher? Vamo acordar, Brasil! Vamo acordar, Brasil! A gente vai deixar esse nada. O tamanho da cabeça. Vem pra garra, irmão. Vamos lá, irmão. Tá, vai. Ô, Jesus. Essa aqui não dá nada. Aqui a mãe dele é mãe. Tem alguma cura, senhora? O namorado tá atolado aí atrás. Tem alguma coisa? Piroquinha dura. Bote alguma coisa. Quando é namorado, é direto. Bora, 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 bora. Vai pro meu cão. Levanta em nome de Jesus. Tá no meu braço, sabe? Só no marquinho. Alguém mais? Como é que é? Se vai demorar muito bem, mas por quê? O que é meu aqui? Vocês têm que sair, tem, né? E eu tô segurando vocês. A pessoa tem que sair demorar muito bem, porque eu tenho que sair. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, eu vou recolhar assim, moral. Não, não. É demorar muito bem, eu tenho que sair. Não, não. Morar quando você quiser, hein? Então, só vai. Tic, 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 tic. Vai, 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 tic, tic. Vai, tic, tic. Vai, tic, tic. Vai, tic, tic, tic. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Tic, tic. Tic, tic. Tic, tic. Tic, tic. Tic. Isso é Miss, né? Essa moça é Miss. Miss Brasil não, miserável. É assim. Casada, solteira. Casada. Casada. Cadê o marido? Ficada. Tá em casa. Entendê. E o chefe comendo Mas você nunca traiu o seu marido na frente dele não, né? Não, só quando ele fica em casa Gostou da raça lá também? É esse, não é? Mas meu filho tem, é? Noivo Marquinhos Todo mundo já deu Sim Ah, eu não dei, não, tô já deu Deu hoje? Mais tarde Mais tarde, hein? Gente, obrigado a todos pelo incentivo Deixa eu fechar um pouquinho, show? Tem água aí, tem marquinhos? Tem, eu vou passar Ok Deixa eu fechar Gente, pega o papel e a caneta aí Quem quiser Vamos só organizar aqui Colaborar com o Pix, certo? É 085-988-180050 Vai ir embora Tem uma rosca Tem nojo das crianças, né, irmão? Hã? Tem nojo das crianças? Não, não tem nojo das crianças, não Eu só não gosto de canhoça Fecha, gente A brincadeira Que lá em casa eu tenho 12 Quer dizer, um é meu E o 11 é do vizinho Fecha, pode vir Não vou mais pedir dinheiro, não E esse rapazinho é daqui do Ceará? Ele é daqui do Ceará É daqui em Fortaleza Barman Gostei, do jeito Gostei, menino Se tu ver Ele faz umas bebidas maravilhosas Tu faz mais é caipioca, né? É caipiroca que meu filho faz? Caipirosca, desculpa Caipirosca Tá fazendo já? Tá aprendendo Tá aprendendo, né? Meu filho fica lá Aí bota naquele bichinho E fica batendo, né? Tá batendo Aí chega em casa Vai aprender mais ainda com os bote Meu Deus E seu pai já sabe Que o meu filho é feliz Dê um passinho pra trás, irmão Como é o nome dele? Como é o seu nome? É filho? Pininho Pininho E o nome de Guedes, tem? Tem Hayana Hayovac Rasga Brasil Hayana Caldeião Hayana Caldeião É quente, hein? Joga o jornal Beleza, ó Peraí, peraí Que a morte quer falar Depois você devolve o cigarro aí Fechou direita Do mesmo jeito Que a câmera não viu Do mesmo jeito que você falou com ele Ele quer o cigarro Não foi? Você falou? Tem que pôr leite O que mais? Não, eu vou fumar, mas Eu tô sem... Você vai fumar no inferno Mas não, vamos lhe devolver Isso, vamos lhe dar um pau Venha pra cá Joga o jornal Joga, meu filho Isso, meu Deus Ainda tem gente que come um negócio desse Eu com as duas na cabeça Eu comia só pra fazer o mal Meu Deus Assim, bibliótico Cruza o bracinho Isso Pronto Assim, viu? Tico o bracinho pra frente A gente é piroquinha O que foi? Acabei de ganhar 400 mil seguidores 400 mil seguidores? Ontem eu ganhei 300 mil Perdi um milhão Gente, obrigado a todos Pela presença e educação Assim que eu cortei o jornal O cigarro da mão do rapaz Já mandou o pessoal me seguir? Já estão me seguindo lá no Instagram E no YouTube? Isso, com dois vezes O mesmo no canal no YouTube Roberto Isso, com dois vezes Essa live Eu vou salvar, viu? Filho Vai estar lá no meu Instagram Como é teu Instagram? Divulga aí Filho, com dois L E Lima, com Y Filho, com dois L E Lima, com Y Filho Filho, com dois L Porque um L atrás do outro, né? Lógico Todas as mulheres seguindo ele, né? Pra quê? Pra matar? Pra ele reagir? Ninguém não se arrasta forcinho E ele disse Para, eu só quero os boys Não, pessoal Só lhe seguindo Não, amizade não Só amizade Eu sei que é só amizade, filhinho Filho, com dois L E Lima, com Y L, I, L, Y, M, A Beleza Filho Filho, não mexe Segue lá no Instagram Roberto Liso Você tá me seguindo Você tá me seguindo Pronto Eu vou falar com você lá no direct Tá bom? Você mandou um nude Não Essa galera mandou um nude Gente, depois que eu finalizar o show Não para e sim, continua Marquinhos Vai fazer o salto E o trabalho pra vocês A moça disse Marquinhos Eu queria tanto fazer um lanche Onde é que eu posso fazer um lanche? Além de eu fazer esse show No meio da rua Tá certo? Eu sou um microempreendedor individual Só posso ter um funcionário Aí eu vou e boto a mulher Eu digo que eu sou empresário É o segundo carrinho É o meu É o carrinho de tapioca E hambúrguer artesanal E tradicional Tá certo? Com minha tapiocazinha, gente É o segundo carrinho aí, ó Em verde Dá uma força lá Com minha tapioca Carne de sol, queijo, presunto, calabresa Ou um sanduíche artesanal Tá bom? Que primeiro lá Era uma boca de fumo Aí a polícia ia lá direto Aí eu pá Botei lanche Mas parece que não tá dando certo não Vai voltar a ser uma boca de fumo de novo Certo? Mãe Lá ele vai Segue lá Vamos lá lanchar Mas antes o show continua com o marquinho Ó Bota um braço um pouquinho pra lá, filho Faz o seguinte Tu corta aí E eu pulo na saca pra finalizar, beleza? Deixa pra cá, filho Ah, beleza Eu tô um pouquinho rouco Mas vou tentar fazer o show assim mesmo Ah, o pessoal pode esperar lá Olha agora Vai que o pessoal quer ver o rapaz se lançar Primeiro pedaço, filho, não mexe É o primeiro Isso Quando demora assim É nada pra bater na mão, viu, filho Isso Vai, filho Isso, que ele sabe mais fácil Isso, não mexe, filho Isso, bora Botei isso Isso Bateu, mas não cortou Bora Já foi Mais um pedaço, filho Não cortou Não cortou nem morar, não Já era o meu cigarro Era que ele estava acertando o cigarro Ele até aí veio pra acertar Ele desviando Não, não Não, não Não, eu pensava que eu ia Eu pensava que eu ia Você vai fumar no inferno A peda vai se devagar, ou seja Deixa eu te fazer uma pergunta Tu quer que eu corte o cigarro O que é que nós pule logo pra encerrar Eu não encerro Ele é corajoso, Marcelo Eu tô achando que você conseguiu um só, viu, filho Deixa eu fazer o seguinte Quer tá passando o meu tempo Quem quiser ver o show completo Vai lá no meu Instagram Ou no meu canal no YouTube O show continua com o Marquim Filho, eu mereço os aplausos Pela coragem, a participação Desculpa qualquer coisa Vamos aplaudir Vamos aplaudir o filho Valeu, filho Agora eu vou passar Além de eu passar aí por dentro Eu vou pular com o cabelo aceso E a roda pegando Pronto, dessa eu quero ver Quer dizer a roda de baixo Aí tá certo Lá eu pra baixo Pra da erva Tomara que dê certo Quem não tem o que fazer Só evita o que não presta Quem não tem mais o que fazer Fica olhando o que eu tô fazendo Na ponta da língua Repare Melhor remédio Passa a fim Chega em casa Pegue a língua da sogra E meta fogo É porque eu já acho Pra falar é sogra Hoje eu levei a minha pra praia Agora o Marquim tá fazendo O show dele lá Não pode mostrar o fogo No TikTok E quem puder fazer O pincel aí ó DVD 85 DVD 85 988 18 988 18 0050 O nome desse aí galera É o Marquim Show Vai fazer o show agora pra vocês Pra vocês não Que a minha bateria já tá morrendo Tá descarregando a bateria Eita Bebeu É outro comediante É ele mesmo É o Marquim Cadê o gordinho O gordinho desapareceu Dudu Vem não Valeu galera Quem puder fazer o pincel Pra incentivar o show Pra gente aí viu Celular tá aí ó 85 988 18 0050 Carlos Albert E tal Beleza Vem pra frente Pra ver o plano Muito obrigado a todos Olha quem vai pular mais Eu ó Além de eu passar E por dentro Galera Vamos encerrar no preto Agradecendo vocês Vamos juntos Que Deus abençoe a vida de vocês Obrigado a todos Vou salvar A live Vou salvar A mão dela Fica com Deus aí Com vocês Obrigado Vou salvar A live aqui do show Ela vai evitar Mais ou menos Nessa altura Valeu Dá uma roda Valeu galera Obrigado E pega Nessa altura